Olha, já é noite aqui no Centro Social Urbano, Fernando Melo, uma grande final, um grande público, uma comemoração especial do Criciúma, mas eu acho que todos os clubes só tem a comemorar com essa Copa que foi realizada. Nós temos que parabenizar as 40 equipes que iniciaram lá em maio essa disputa, uma disputa que se estendeu ao longo dos meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, e teve sua grande final nesse dia 27 de outubro. Então, para a gente é uma alegria poder ter sido tão bem acolhidos e recebidos em todos os campos, em todas as comunidades, e realizarmos essa grande final, mais uma vez, com uma equipe da zona urbana e outra da zona rural. E a gente vê com alegria, com entusiasmo, com a energia dessas pessoas, foi importante para que essa competição ganhasse brilho, entusiasmo e vibração. Então, mais uma vez, a Copa Terra Amada de Futebol é um grande sucesso, repetindo o que aconteceu em 2023, agora em 2024. Bom, a gente crê que essas duas experiências, e com a motivação que está a cidade, a terceira Copa vai ser realmente uma coisa incrível, e quem sabe com esse estádio bem melhorado, não é, Fernando? Essa é a ideia, fazer cada vez melhor, aperfeiçoar o estádio, o campo, do centro social urbano, para que a gente possa realizar aqui outras grandes competições, outras grandes partidas de futebol, como nós tivemos na final dessa Copa Terra Amada, segunda Copa Terra Amada de Futebol. E vem aí a Copa Terra Amada de Futebol Feminino. Começa a quanto, Fernando? A tabela deve estar sendo divulgada essa semana, e a gente espera realizar um momento tão grandioso como foi esse da Copa Masculina. Copa Terra Amada de Futebol Feminino